Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Caso Daniel, revelação polêmica e acaba de ser divulgada pelo Edson Brites. Depoimento de Edson Brites, o Juninho Riqueza, de 38 anos, assassino do jogador de futebol Daniel Correa Freitas, de 24 anos. Riqueza confessou o crime e disse que cometeu o homicídio por não aceitar a tentativa de estupro por parte do jogador, versão que a polícia não acredita ser a verdadeira. O after Juninho afirma que não tinha intenção de fazer o after, mas Alana insistiu e ele acabou cedendo. O empresário disse que não queria fazer a festa porque sua esposa, Cristiana Brites, já estava de PT, muito embriagada. Falou ainda que na festa foram consumidas 35 garrafas de vodka. Confirma que então foi para casa e, que no caminho, sua esposa dormia no carro. Relata que fez dois ovos para a esposa, ao chegar na residência, e que a colocou para dormir. Entretanto, Cristiana acordou e subiu na mesa para dançar, quando a filha Alana colocou um short de pijama nela. Em seguida, a esposa voltou a dormir. Chegada de Daniel no depoimento, Juninho afirma ter visto Daniel duas vezes na vida e garante ter tido pouco contato com ele. Contudo, em ligação feita a um amigo do jogador após o crime, Juninho falou com carinho sobre Daniel. Era um querido. Em determinado momento, Lucas Mineiro, duas mulheres e Daniel chegaram de Uber. O jogador não teria sido convidado, mas apareceu ali. Relatou ainda que Lucas teria discutido com Alana, porque chegou sem bebidas no after e costumava beber no copo dos outros. Após isso, chegaram os irmãos gêmeos por Cote, que também participaram do after. A defesa de Brites afirmou que eles seriam filhos de um vereador de São José dos Pinhais, mas o político Ineg estava na delegacia nesta quinta-feira para esclarecer que não tem parentesco com eles. E dá um mercado logo após. Juninho relata ter ido ao mercado para comprar vodka energético, levando para os amigos de Alana. Após retornar, Juninho diz ter percebido que Daniel não estava mais na área de festa e que o jogador ficava bastante no celular. Imaginou então que o jogador poderia estar com alguma menina, já que na festa tinha dado um beijo em uma delas. Flagrante em dado momento, Juninho afirma ter ido olhar a sua esposa, que dormia no quarto do casal. Disse ter ouvido ela pedir por socorro duas vezes, acreditando que só ele teria ouvido, por estar perto do quarto. Em seguida, tentou entrar no quarto, mas a porta estava trancada e foi pela janela, que é encostada e sem fechadura. Ao chegar, diz ter encontrado Daniel montado em sua esposa, de joelhos, apenas com cueca e camiseta. Dentro do quarto, imobilizou o jogador e ouviu dele, desculpa, não sei o que estou fazendo aqui, não sei o que está acontecendo. Agressões depois, David, Eduardo, Igor e um dos irmãos por corte entraram no quarto, quando as agressões começaram. Juninho afirma ter feito jiu-jitsu e assim imobilizou Daniel, que tentava sair. O interrogado afirmou estar em fúria e não parou as agressões. Disse que todos que estavam lá, os quatro citados, bateram em Daniel. Em seguida, disse que um dos rapazes colocou Daniel para fora da casa e que ele estava debilitado, que ali mais agressões aconteceram e que as mulheres gritavam para que os homens parassem. Em seguida, a cueca de Daniel foi tirada, não sabendo informar por quem. Humilhar Juninho disse que queria humilhar Daniel, pela desonra que ele havia cometido. Garantiu não ter problema com a justiça, que tem uma esposa que é uma baita mãe e que sempre o respeitou. Que não procurou ter cometido o crime e que sua cama era um lugar inviolável. Com Daniel sem cueca, Juninho pensou em deixar Daniel pelado no meio da rua e filmá-lo. Em seguida, saiu de casa com Daniel no porta-malas e o David e Eduardo no veículo. Silêncio sobre o que aconteceu em seguida. Como Daniel foi morto, o que o levou a fazer isso no caminho até a plantação de Pinus? Juninho preferiu o silêncio. Ele afirmou que só vai falar após laudos de necropsia. Depois do crime e após o crime, Juninho contou que retornou para casa, quando ouviu de uma das meninas que Daniel tinha espiado enquanto urinava. Depois, o empresário diz não ter conseguido comer e, no domingo, marcou no shopping um encontro com a Lucas Mineiro e os irmãos por Cote, na intenção de protegê-los. Nega a coação, dizendo que chamaria a responsabilidade sobre o crime. Responsabilidade Juninho termina o depoimento assumindo toda a responsabilidade pela morte de Daniel e diz que quer seguir a sua vida. Sobre o celular de Daniel, afirmou que um dos irmãos por Cote teria sido o responsável por quebrar o aparelho. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Agradecemos sua visita.